Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual e os jogos que estamos a jogar aqui no canal. É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos. Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja. Obrigado a todos! Olá a todos, bem-vindos aqui a um vídeo de comparação entre Serrali Championship para a versão de arcade com a versão da Sega Saturn. Serrali é um jogo de corrida de arcade criado pela Red Dead Deep Underscore 3, EM3, mais tarde Hitmaker e lançado pela Sega em 1995 para a placa de arcade Sega Model 2A. Mais tarde foi convertido para a Sega Saturn, Microsoft Windows, NGAGE e também para o Game Boy Advance. É um jogo muito revolucionário para a sua época, não só nas arcadas, mas também para a Sega Saturn a mostrar a capacidade do que é que a Sega Saturn era capaz de fazer. E aí Easy work Easy work, easy life Easy work, easy life Easy work, easy life Very long easy life, baby Easy work, easy life Ao nosso lado esquerdo nós temos a versão da Arcade e ao lado direito temos a versão da Sega Saturn. A versão da Arcade que foi lançada em 1995 para as arcadas, tem uns magníficos gráficos brutais para a sua época, na altura quando uma pessoa jogou isto nas arcadas ficou mind-blowing, muito bom graficamente e não só, tem transferência na própria vidro do carro, a geométrica dos carros são excelentes, a artificiação manha e etc. A versão da Sega Saturn teve que fazer alguns sacrifícios para conseguir manter exatamente a adrenalina que sentíamos a jogar de serra ali nas arcadas, por isso não tem transparência nos vidros dos carros e a geométrica dos carros não é tão boa como a versão da Arcade. Claro, teve que meter alguns sacrifícios, já a versão é um bocado mais escura, o que acontecia muito nos jogos no presente das vidros naquela época. Outro A versão da arcade continua a ser a versão definitiva, mesmo melhor que a versão de PC, melhor que a versão da Sega Saturn. Nós aqui estamos a falar da versão da Sega Saturn. A versão da Sega Saturn mesmo assim foi um excelente porte. Transportando a versão, a diversão da arcade e não só a adrenalina do jogo, mas teve que meter alguns sacrifícios. É óbvio, a console da Sega também não era ideal para o 3D, mas conseguiu fazer aqui um porte espetacular de ferro ali, não só trazendo adrenalina e também tendo melhores músicas. No caso da arcade tem melhores gráficos e melhor gameplay que a versão da Sega Saturn. Mas, o que é que vocês acham? Diguem em baixo nos comentários qual é a versão que vocês acham que é melhor, qual é a versão que mais vos divertiu e qual é aquela que vocês têm mais nostalgia. Para mim é a versão da arcade e também a versão da Sega, não sei qual das duas vou escolher. Ambas as duas são excelentes versões, principalmente puxando-se por limite de qualquer uma, tanto da arcade como da Sega. 폭 Muito obrigado por assistirem aqui a um vídeo de comparação, espero que curtam e esperem por mais vídeos comparativos. aqui entre a versão de arcade ou a versão de consolas aqui no canal Kappa Games, algo diferente para vocês também verem qual é a versão e como é que eles conseguiam fazer algumas vezes spots quase impossíveis com uma consola. Aqui é tu Kappa Games Off, espero que tenham gostado e até a próxima. Fui Manial! Oh! Ah! Oh, é isso, baby! O que? Pessoal! Custa o que? É isso, avó! Tenta. Tenta. Sextra. Tenta. 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 Vai, vai! Fim! 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 Olá pessoal aqui é a Kappa Games, se gostarem aqui do canal Kappa Games não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui e séries no canal Kappa Games e Kappa Games of my friends